Música Pesquisadores do Instituto Federal do Amazonas estão usando drones para monitorar áreas de erosão na zona norte da capital e eles já perceberam que o problema tem se agravado mais e mais A área monitorada tem sítio arqueológico, casas em volta e fica bem perto da reserva Adolfo Duque Um buraco enorme chama a atenção. Ele vem sendo estudado por pesquisadores e estudantes do Instituto Federal do Amazonas Eles usam drone para fazer as imagens da área e coletar as informações O trabalho seria feito com aviões ou imagens de satélite, mas o custo ficou bem menor do que eles imaginavam A área toda está sendo degradada, né? E aí foi quando nós tivemos a ideia, nós temos essa imensa vossoroca aqui que é uma perda de solo muito grande, nós tivemos a ideia de trabalhar com esse equipamento que ele, em relação ao tradicional, ele tem um custo muito mais barato, é mais acessível Cada vídeo e cada foto tem informações que ajudam no processo de georreferenciamento Assim eles não precisam fazer de forma manual, como a trena O drone faz quase todo o serviço Em oito meses eles conseguiram perceber que o buraco está muito maior E o que é pior, toda essa área pode desaparecer A tendência desse processo erosivo, se os órgãos públicos não fizerem alguma coisa para mitigá-la A tendência é aumentar a erosão A área é comparada mês a mês A região também tem um sítio arqueológico, é um cemitério indígena Ela tem de 700 a 800 anos, porque nós encontramos aqui cerâmica das características de paredão Então é do século VII até o X A erosão já levou mais de 11 metros cúbicos de terra A ocupação desordenada e o desmatamento foram os principais causadores Por isso eles já pensam em ampliar os estudos A gente está pensando já em prolongar esse projeto Para fazer já um outro projeto Que é sobre o estudo dos impactos ambientais Aos redores aqui do cemitério indígena Daqui é possível ver o começo de uma invasão na reserva Adolfo Duque E a extração de barro ao lado da área de floresta Atividades que ajudam a agravar o problema por aqui O governador José Melo visitou nesse fim de semana As áreas de garapés atingidas pelas últimas chuvas aqui na capital O estado começou a fazer obras emergenciais nos leitos dos igarapés Que transbordaram por causa da grande quantidade de areia e lixo Uma das áreas visitadas foi a região do Igarapé do 40 E no sábado o governador anunciou a ordem de serviço Para mais uma etapa do Prozamin naquela região O Aedes aegypti que transmite dengue, febre, chikungunya e zika vírus Também pode transmitir outros 11 vírus Pouca gente sabe disso Agora, como evitar as doenças é fácil E começa dentro de casa O trabalho dos agentes de endemias é assim De porta em porta Eles vasculham os quintais E eliminam os possíveis criadouros do Aedes Aqui nesta rua do Alvorada, na zona centro-oeste Os moradores estão em alerta A maior preocupação da dona Rosália é com os vizinhos Isso é que revolta a gente, né? Porque a gente faz a parte da gente Mas vem outro de lá e não faz e aí complica, né? O vizinho no carro A última pessoa que pegou dengue aqui foi a filha dela Em algumas casas, os agentes têm dificuldade para fazer a inspeção Mas é importante que a população saiba que é um profissional preparado, habilitado Para orientar e até eliminar os criadouros Qualquer água parada representa perigo E se duvidar, até maior do que você imagina Olha só Este aqui é um insetário do Aedes aegypti no IMPA Onde os pesquisadores estudam tudo sobre a vida do mosquito Aqui o ciclo de vida dele Dos ovos, as quatro fases das larvas e a pulpa Já aqui na gaiola, o Aedes na fase adulta O que muitos sabem é que o mosquito É transmissor da febre chikungunya, da dengue e do zika vírus Já o que poucos têm consciência É de que este mesmo mosquito Também é transmissor de pelo menos outros 11 vírus Quando nós tomamos os casos que ocorrem no mundo todo O quantitativo resulta em 14 vírus transmitidos por esse mosquito E por isso que ele está intensivamente estudado Para que se possa conhecer todo o processo adaptativo O Aedes leva de 7 a 10 dias para se reproduzir E uma fêmea pode colocar de 80 a 120 ovos Pouco em cada local Para proliferar ainda mais Então ela não põe todos os ovos em um único local Ela vai distribuindo em vários recipientes Então a probabilidade do desenvolvimento é maior Então com isso ela efetiva a sua reprodução O Aedes aegypti surgiu na África Ele é do tipo que habita a área urbana O mosquito vive em média 30 dias O suficiente para fazer um estrago Por isso é tão importante verificar os locais vulneráveis O quintal é um ambiente favorável para o mosquito Que é onde o cidadão ou a pessoa esquece daquele objeto Que pode acumular água e é um criador potencial para o mosquito Desde 2015, mais de 6 mil casos de zika vírus Foram notificados aqui em Manaus Mais de 4 mil acabaram confirmados Entre eles, 5 de microcefalia A chikungunya também preocupa No ano passado foram mais de mil casos no estado Os números da dengue no ano passado Chegaram a mais de 8 mil notificações Mas só pouco mais de 800 confirmados Entre as formas de prevenção das doenças Estão eliminar a água parada Manter os reservatórios fechados E o uso do inseticida O mais importante mesmo É que cada pessoa faça a sua parte E uma última e boa notícia A justiça determinou a suspensão da greve dos rodoviários Prevista para amanhã A decisão foi da juíza do trabalho Eliane Leite Correa A pedido da Procuradoria Geral do município Ela determinou que seja mantida circulando 100% da frota de ônibus da capital E o sindicato dos trabalhadores Pode ser multado em 100 mil reais por dia Se a determinação for descumprida Uma ótima noite para você E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho